Deus confiou a mim, tuas lágrimas Deu a missão de estar contigo aonde for Te socorrer quando andares mal Ser teu conforto quando sentires dor Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre serei os teus olhos quando a dor te cega Te leva em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz escura e não te assustar O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Deus confiou a mim, teus segredos Tudo do teu coração pra que eu possa te ajudar Ser teu abrigo quando a chuva vem Ser teu apoio pra não te deixar cair Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão E sempre E sempre Serei os teus olhos quando a dor te cega Te leva em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Pra sempre Serei tua luz escura e não te assustar O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Vou te abraçar com minhas asas Levarei teu coração Ao coração de Deus Eu E sempre E sempre Serei os teus olhos quando a dor te cega Te leva em meu colo se teu passo falhar Serei um elo entre o céu e você Eu serei Eu serei Eu serei Serei tua luz escura e não te assustar O abraço e o ombro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Serei um elo entre o céu e você Eu serei tua luz escura e não te assustar O abraço e não te assustar O abraço e o ouro pro teu pranto rolar Serei um elo entre o céu e você Sou teu anjo guardião Eu sou teu anjo guardião Sou eu, teu anjo guardião